Olá amigos do canal do Fabão, aqui estamos de volta com mais um desafio travessão, estamos fazendo um desafio aí, espero que vocês gostem, esperamos fazer bastante pontos, assistam o vídeo até o final, aqui no final até o bônus, vamos tentar fazer um bônus no final, o objetivo é acertar, fazer um golaço, seja a gaveta ou ângulo, seja um golaço ou também acertar a trave, porque aí o desafio está melhor também. Mas o objetivo é fazer um golaço na gaveta, espero aí que dê certo, de acertar. E vale a pena assistir o bônus, está muito bacana, muito legal mesmo. É, é, então se inscreve no canal, deixa aquele like, vai dar muito, lembrando que é um vídeo só para diversão, não é um vídeo assim mais para ser o YouTube, mas só para diversão mesmo, sabe assim? Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Comecei mal, mas vamos tentar recuperar, né? Vamos lá, bora! Bagaça! Égua! Vamos lá, bora! Bagaça! Égua! Olha! Rapaz, gostei demais desse chute, hein? É, que chutar! Que isso? Futei mal, agora ficou bem. Caraca, recuperou bem. Vai, mais um, mais um. Mais um! Uia, rapaz! Mais um! Azul! Uia, rapaz! Por causa, moço! Rapaz, já começou dificultando o vídeo, né? É, o chute pronto era para dar dez, acabei de errar da metade. É, tá bom em vista, né? Já eu tenho que passar os quinze agora, se não mais, né? Uia, rapaz! Bora, Fábio, bora! Posição! Bora, Fábio, chuta! Vamos ver, vamos ver! Vamos! Bora lá, Jué! Tirar quinze pontos, hein? Quinze pontos! Tá zero ainda, mas acho que eu vou fazer, hein? Vamos nessa! Vai lá! Quase! Vamos lá, hein? Ó! 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 Hum! Quase, quase! Bora lá, Jué! Último chute, hein? Vai pra dar! Fábio! Fábio! Hum! É, Jesus! Torço para eu não fazer, hein? Porque é mais difícil que você é! Verdade! Tá quinze a zero, não fez nenhum! Quinze a zero já ficou difícil, hein? Meu amigo! Olha! Nossa, passou perto! Galera, eu tô correndo risco nesse vídeo, rapaz! Quinze a zero! Tô com zero! Brincadeira, hein? Bora, Fábio! Bora! Espero que ele não faça ponto! Eita! Doido, velho! Vamos lá, Fábio! Bora! Bora lá, aumentar a vantagem! Ah, não! Meu Deus! Ah, droga, velho! Ah, não! Meu Deus! Ah! Ai! Coinha! Não é possível, velho! Brincadeira! Aumentamos a vantagem! Brincadeira! Ele aumentou a vantagem! Você tá doido! Sinto muito, Josué, mas tem que acertar dois de 15, hein? Ai, não, meu Deus do céu. Mais uma, imagina. Ai, não, quer ver? Quer ver? Falei! Ai, dro... Ai, não... Quer ver... Quer ver... Falei! Ai, droga, velho! Não! Moço do céu, 35 pontos? Não acredito nisso. Eu não, estou até com medo de continuar esse desafio. Ai, não. Quer ver? Olha, olha! Ah, não! Ai, não! Quer ver? Olha! Olha! Égua, velho! Não é possível, moço! Você está louco! Missão, impossível! É isso aí, agora ficou difícil, viu? Passou pera. Josué, mira o Vzinho. Se você acertar três vezes o Vzinho, você empata comigo. O que resta você é só acertar o Vzinho. Falar um negócio para você, o Vzinho já é difícil. Piorou fazer pontuação, agora você vem falar de Vzinho ainda. Pela pontuação, você tem acertar quatro seguidas, o travessal de dez pontos, mais uma de cinco no dez, na trave. Vai empatar comigo. O caminho mais fácil é acertar três vezes o Vzinho. Caraca, você está maluco! Como é que eu vou acertar ele pelo trem lá, velho? Missão é impossível, vai! Claro, totalmente possível! Impossível, né? Vai! Josué, pelo menos acerta, para não ficar no zero. Acertar que jeito, homem? É muita pressão, vai! É pressão demais, velho! Você está maluco! Josué, tem mais dois chutes, hein? Nossa senhora! Infelizmente, não há mais chance para você. Você está maluco! Que desafio da puta, velho! Ah não, eu judio, hein? Opa, de honra! Ah não, eu judio, hein? Opa, de honra! 45 a 10! Pelo menos um, né? Morrer no zero não vai, né? Meu Deus, salvou o dia, pelo menos. Olha o Vzinho, olha o Vzinho! Muito perto, Jeff, só. Não sei ver, mas vou contar para o replay. Foi muito perto do V, velho. Fábio, olha o Fábio com a bola. No comando, na direção do driblou, chutou! Que chutaço! Fábio com a bola. Olha lá, driblou. Apontou, chutou! Que chutaço! Olha! Eita! Rapaz! Bora, Fábio em campo. Olha lá! Ele domina! Ele chuta! Eita! Olha lá! Ele domina! Ele chuta! Eita, nós! Que golaço! Que golaço! Na gaveta quase acerta, moço! Que golaço! Ô corre! Coração! Eita!